Uma Morena Fui pro rancho muito triste, na Morena eu pensava E então pelo caminho uma canção improvisava Morena, minha Morena, teu olhar é que me mata Só por ti, minha Morena, vivo triste aqui na mata Vivo triste e abandonado, sem carinho e sem amor Meu coração já não bate, por sofrer tamanha dor Nada tenho neste mundo, a não ser onde morar Tenho meu ranchinho velho, que pra dois há de chegar O presente que eu lhe dou, é cantar esta canção Não quero vê-la mais triste, alegrar seu coração Eu serei seu companheiro, cumprirei todos os mandatos Porque assim faz um cabô que vive triste e apaixonado Morena, minha Morena, teu olhar é que me mata Só por ti, minha Morena, vivo triste aqui na mata Vivo triste e abandonado, sem carinho e sem amor Meu coração já não bate, por sofrer tamanha dor Meu coração já não bate, por sofrer tamanha dor